E o Flamengo, o time rubro-deco, agora sim faz a boa. Double kill na mão do Lintz. E na rota do topo, teve o ultimate dos Eminas pra cima do Super Cleber. O Mininartal tocando o bumerangue. Vai tentar desviar na primeira, desvia na segunda. O bumerangue, o flash, o all-time play do Super, do Super. É o Super Cleber pra vocês. Os crias mostrando agora tem um...